No ano de 2013, um grupo de amigos costumava se reunir às quartas, porém um deles trouxe um vírus do Canadá, denominado Lépto. Em 2016, a doença foi se desenvolvendo e esse animal transmissor acabou infectando alguns amigos, transformando-os em roedores. Para combater esse mal, surgem os zebras, que ao enfrentar os roedores acabaram perdendo um soldado-chá, mordido em sua mão. Para resgatá-lo, os zebras foram fazer treinamentos no Vietnã e descobrir métodos de combate. A história continua, vou terminar aqui se os zebras forem mordidos, mordidos, mordidos. Mordidos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.